Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje trouxe uma excelente receita para contrair os poros dilatados, reduzir as manchas do rosto e também rejiverecer. Se você se interessou por essa receita e deixe um joinha nesse vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo e vem comigo para o passo a passo. Ingredientes Meia xícara de vinagre de maçã. O vinagre de maçã é um agente clareador natural da pele. Contrai poros dilatados, combate acne e o envelhecimento da pele. Meia xícara de soro fisiológico. O soro fisiológico é um potente hidratante natural. Promove brilho e maciez a pele. Uma colher de sopa de folhas de chá verde. O chá verde é facilmente encontrado nos supermercados. O chá verde contém flavonoides e polifenóis, que são poderosas substâncias antirradicais livres. Quando aplicado de forma tópica, protege a pele do envelhecimento precoce e dos danos causados pelos raios solares. Coloque todos os ingredientes em um pote de vidro ou plástico e agite bem. Deixe a receita reservada por 4 horas antes de usar. Aplique a receita no rosto limpo e seco. Faça isso de preferência à noite antes de dormir. Deixe que o produto atue no rosto por toda noite e pela manhã, lave o rosto com sabonete facial. Hidrate o rosto normalmente. Repita esse procedimento diariamente até obter os resultados desejados. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com amigos.